Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo para o canal, muita gente me perguntando como é que eu montaria um computador ou pedindo dicas ou até mesmo falando assim, pô me ajuda, estou com problema com meu PC e tal, então eu vou simular uma compra de PC aqui do zero, em primeiro lugar eu já recomendo para qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo para não comprar agora, no dia de hoje, olha a data do vídeo, tá? Nós estamos no dia 7 de junho e eu não recomendo a ninguém comprar peça de computador agora, a não ser que seja extremamente necessário, tá? Então eu vou simular a compra de uma pessoa que esteja do zero, a pessoa não tem nada, tá? Não tem nada e vai montar um computador do zero, então tá aqui, o resultado final de uma compra como essa seria um total de R$ 4.667,00, É muita grana, velho, eu não recomendo nem a pau, tá? Com isso você compra aqui, memória, monitor, HD, placa-mãe, processador, mouse, um mousepad, gabinete, fonte, teclado e um headset, Lembrando que as peças que eu escolhi aqui são peças que vão perdurar, não é comprar peça baratinha, é comprar uma peça que seja barata e que tenha o maior desempenho possível, é o chamado custo-benefício, é o menor preço pela maior entrega, então espero que vocês entendam isso, tá? Então é um processador que vai durar bastante, é uma placa-mãe que tem uma configuração legal, tem uma durabilidade boa, é um HD que tem uma qualidade boa, é um monitor que tem uma qualidade visual decente, né? São memórias que você pode fazer overclock nela, que elas não vão torrar na tua mão, né? O que mais tem aqui? Um processador que já vai vir com uma placa de vídeo, que dá pra você jogar praticamente tudo em 720p HD e muitos dos títulos também em Full HD, né? Um mouse que você pode ter configurações do mouse, um mouse da Corsair, não tá tão caro, né? Um mousepad, um gabinetezinho decentezinho que você pode trocar por outro também, mas eu escolhi, entre aspas, o melhor custo-benefício, como eu já falei pra vocês, uma fonte decente de 450W e já vai segurar esse refrão aqui, inclusive com o upgrade de uma placa de vídeo, tá? Um teclado decente mecânico, tá? Por um preço acessível e um headset que, pra mim, um dos mais baratos, ele é um dos melhorzinhos, tirando o meu que eu não consegui achar aqui, tá? Tá em falta em qualquer lugar que você vai procurar. Eu usei a Kabum como parâmetro, porque assim, as peças que eu procurei aqui, eu tentei achar configurações iguais, com preço legal e em outras lojas de não conseguir, tá faltando peça em um monte de gente de lugar. Detalhe também, não sei se o pessoal tá boicotando, não sei se é por causa da alta do dólar, não sei se é por causa da quarentena, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. O que eu tenho agora a ideia do que tá acontecendo é que não é viável comprar computador hoje, a não ser que seja extremamente possível e você tenha esse dinheiro sobrando, tá? Como eu falei no começo, isso aqui é a simulação, né? É uma simulação de quem não tem nada. E logo pra frente eu vou deletando algumas partes aqui, algumas peças, porque muita gente só quer pegar a placa de impressador em memória e fazer o chamado kit upgrade, beleza? Também é viável? Também é viável. Vale muito mais a pena, sim, hoje, você fazer um kit upgrade do que você comprar tudo do zero, tá? Então, recomendo muito pra que você pesquise bastante e compre coisas em promoção com qualidade decente que vai durar. Vamos falar sobre as memórias. Como eu falei, memória 2400 são as mesmas memórias que eu tenho aqui no meu computador agora e elas estão overclockadas a 3000 MHz, ou seja, é uma memória que chega a 3000, 3200 MHz de boa nessa placa-mãe que eu tô aqui, que é esta placa-mãe aqui, ela chega a 3000 e fica sussa, beleza? Então, por que de dois pentes de memória e por que de dois pentes de 8 GB de memória? Tá aqui a quantidade, ó. Simples. Primeiro lugar, quem vai usar APU, ou seja, a placa de vídeo que já vem dentro do processador da AMD precisa de uma memória rápida e precisa de dual-channel. Mas por que eu escolhi dois pentes de 8 ao invés de dois pentes de 4 para baratear melhor? Como eu disse, é pra ter longevidade. Você vai comprar agora e não vai precisar fazer o upgrade tão cedo, certo? Certo. Olha aqui, ó. Ok, gerenciador de tarefas. Dá uma olhadinha aqui no uso da minha memória. Eu só estou gravando e tem aqui o meu Spotify ligado, o meu Streamlabs ligado e as abas do Chrome. E tem 5 GB de memória RAM usada, certo? Lógico, depois se eu desligar isso aqui tudo, vai dar uma diminuída. Se eu desligar o Streamlabs, vai dar uma diminuída também. Mas é isso aqui. Se o jogo pedir 12 GB de RAM para rodar, você já tem aqui 5 GB usando, faz as contas. Você precisaria de 17 GB para rodar com folga. Lógico, não são todos os jogos que pedem 12 GB, 8 GB. Mas assim, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Processadores AMD e APUs, eles se beneficiam do clock da memória e do dual-channel. Nada melhor, você já vai comprar e já vai parcelar, embute isso daqui no preço. Cara, recomendo muito, certo? Bora para o monitor. Por que o monitor nessa configuração aqui? Escolhi o melhor monitor pelo menor preço. Dá para você escolher coisa melhor? Dá, mas tem que garimpar muito e não tinha na loja, certo? Não tinha aqui no momento. Um monitor decente, né? Entre aspas. Quem vai entregar uma qualidade de imagem boa para você por um preço legal. E já é Full HD, quando você colocar a tua placa de vídeo mais para frente, que é essa a intenção. É você montar, rodar tudo em HD ou até Full HD. Tem uma qualidade de imagem boa. E para um futuro upgrade de placa de vídeo, você já tem um monitor decente que aguenta te entregar uma qualidade de imagem boa. Porque muita gente não fala isso para você. De todas as configurações, os caras só focam em processador, placa-mãe, placa de vídeo, memória. Aonde você vai ver os seus jogos? Aonde você vai ter a experiência de imersão? É no monitor, certo? Então sim, quanto melhor o monitor, melhor vai ser a qualidade que isso vai te proporcionar, certo? Então esse monitor aqui também seria um monitor decente. Você pode escolher outros, né? E assim vai. Vou citar uma pequena coisinha aqui. Ah, monitor de 144 Hz, de 75 Hz ou de 60 Hz. Parte básica. Se o teu hardware não aguenta empurrar 144 Hz, é desnecessário, certo? Se o seu monitor for de 60 Hz e o seu hardware for de 100 Hz e está entregando 180 Hz, 190 FPS, você só vai enxergar 60 Hz, tá? Então é a via de mão dupla, tá ligado? Um hardware muito potente no monitor bosta, você só vai enxergar 60 Hz. Um hardware muito ruim com um monitor 144, você só vai enxergar o que o teu hardware pode mandar. Então, achar um equilíbrio é a parte boa e é o que eu estou tentando fazer aqui. O HD. HD eu não coloquei SSD para baratear. Coloquei um HD de 1 TB, que vai dar conta de você colocar o sistema operacional e os seus jogos. E depois você faz mais para frente, tá? Placa-mãe. Eu escolhi a 350, que é a mesma que eu estou usando aqui agora, porque ela tem capacidade de fazer um overclock básico no seu processador. Ela faz overclock na tua placa-mãe. E ela não... Ela tem dissipador no VRM, ela não esquenta muito fácil. Ela tem uma qualidade de construção muito boa e eu recomendo muito essa placa aqui. Muitos amigos meus já compraram essa placa aqui, usaram, estão usando. E, cara, não tem problema nenhum com isso. Não tiveram nenhum problema com isso daí. As memórias eu escolhi também, porque são as mesmas memórias que eu estou usando. Ela é super compatível com a placa-mãe, tá? Tem isso também. Quando você for comprar, as memórias tem que... E fora AMD, né? Você tem que ver se elas são compatíveis. Você pode ter problema com a memória. Aí que vem o pulo do gato. Por que eu escolhi o 3400G? Primeiro que é um processador de geração nova, tá? Processador da nova geração e que já tem uma placa de vídeo integrada. Então, tira que seja 1500 aí, que é o preço das placas de vídeo hoje, tá? Se você for olhar, como eu falei, olha a data do vídeo. Se você for olhar hoje, hoje, placa de vídeo baratinha, tá 1500 conto, velho. Então, pra evitar gastar um dinheiro numa placa de vídeo, né? Que não vale 1500 conto, tá aqui. Você pega isso aqui e você vai poder rodar bastante coisa com isso. O resto é periférico, tá? É periférico. Eu escolhi esse mouse porque é um mouse que tá num preço decente, né? Tava num preço decente, não sei até quando. Ele tem 12 mil de DPI, vai ter soft para configuração, é da Corsair. Tem bastante durabilidade nesse mouse aqui pela construção dele, os materiais dele. O mouse pad eu peguei só pra poder combar com as coisas. E eu vou tirar depois, tá? Eu escolhi da Havit porque eu já tive esse mouse pad da Havit. Eu gostei muito, ele é muito bom. Beleza? Um gabinete. Gabinete, cara, é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito... De olhar e gostar dele. Às vezes, nem gabinete nem é tão bom, mas você curtir, você foi e comprou. Eu escolhi esse aqui porque ele tem o PS e o cover, que é ou seja, a fonte fica escondidinha ali. Os cabos ficam por trás, ele é pequenininho. E tava num preço decente, eu coloquei aqui nessa lista. 450 watts de fonte aguenta? Essa CPU aguenta. Sossegado. Pode colocar ela, que você pode colocar uma 570, 1660, 1650, 1580. Você vai segurar bem aqui, tá? Porque o resto das coisas não vai consumir muita coisa, não. Teclado é a mesma coisa. Eu peguei um teclado mecânico. Por que? Você não pega um teclado de membrana e tal, não sei o que. Porque, mano... Eu tô falando de peças que vão durar, velho. Ó, eu tô com o meu teclado... Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, ó. Até hoje, o meu Redragon aqui, ó. O Varuna tá há 3 anos em castanhares comigo aqui, tá ligado? E não deu problema. O meu mousepad também, o meu mouse também. Então, essas são coisas que você vai gastar de dinheiro e não vai voltar, tá ligado? Você não vai ter dor de cabeça com peça depois. A não ser se você tiver um azar de comprar a peça já com problema. Aí já é outros 500. Você nem compra carro aí que já vai com defeito. Imagina um teclado, né, mano? E o headset, eu... Como eu falei, eu iria escolher esse daqui, que é o Minus, né? O Redragon Minus. Que tem um preço bom, uma qualidade de som legal. Não achei, cara, aqui pra vender. Então, dos piores, esse aqui foi o melhor, né? Em relação a custo-benefício. Acima disso aqui é 400 pau. Então, já não... Não dá. Acima disso daqui, sério mesmo. Melhor do que isso daqui agora, aí o salto já vai pra 320, 350, 400 reais. Entendeu? Agora, vamos supor o quê? Já que eu falei de todas as peças e falei do que eu faria, o que você vai fazer com isso aqui? O que você vai conseguir extrair disso daqui? É isso, ó. Você vai extrair isso aqui, ó. Ele tá jogando na Vega 11, que é a placa de vídeo que vem no processador, tá? E olha o desempenho no Apex. Beleza? Vou tu mostrar as configurações aqui. Será que ele mostra? Mostra a configuração. O cara tá rodando... Em 1080p, se eu não me engano. Eu tirei o áudio que é pra justamente não dar BO e tal. Eu vou mostrar o site do cara depois, pra não ter problema, tá ligado? Ah, cara... É aqui, ó. Pronto. Ele deve ter aqui a configuração aqui embaixo, aqui, ó. Eu usei Apex Legend. Pronto. Eu acho que ele não mostra a configuração. Mostra aqui, tá vendo? Tá rodando em 1080p, tudo customizado, beleza, pra aguentar o melhor desempenho. E olha o desempenho. Você vai rodar 60fps na placa de vídeo on-board, cara. Um Apexzinho, olha. Entendeu? Tipo assim, então, pra mim, hoje, se eu fosse comprar um OBF 5 também, no multiplayer, ó. No multiplayer. Rodando a 50fps, 40fps. Se eu fosse comprar hoje, eu compraria esse kit, tá? Eu compraria desse jeitinho aqui que você tá vendo, entendeu? Coloquei até a busca aqui, jogos 720p. Pra quê? Pra ver qual era a configuração, qual era a perda que você tem no 1080p. 720p. A maioria dos jogos rodam em 720p muito bem. Tá? Muito bem mesmo. Mas se você quiser um pouco mais de resolução, tu coloca em 1080p, tira todos os gráficos que vai rodar legal. Alguns jogos não vão rodar bem, infelizmente. Não tem como. Não dá. Tá? Porque é muito peso pra um on-board. Mas jogar os jogos que você tá vendo aqui, os FPS rodando aqui, numa on-board, cara. Porra. Tá muito bom. Certo? E aí, mais pra frente, quando você estiver desafogado, o que você faz? Você vai comprar uma placa de vídeo. E aí, você sai disso daqui, de rodar em 1080p, 720p no low, pra rodar isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar até aqui o outro vídeo, ó. Toon. Já rolou já o Apex. Battlefield já passou também, né? Ó. Battlefield. 5. No multiplayer, tá? Fortnite tava rodando lá, ó. Fortnite também. Cliquei errado. É. Fortnite rodando. De boa. O vídeo pode até ficar um pouquinho longo, mas é pra vocês ter parâmetro. Através daqui, você vai conseguir entender, mais ou menos, como é que funciona um conjunto. Como eu falei, às vezes, uma CPU muito forte pra uma placa de vídeo fraca não fica bom. Uma GPU muito forte pra uma CPU muito fraca também não fica bom. E aí, talvez, através daqui, eu possa ter te ajudado a você achar um conjunto, tá ligado? Pra você equilibrar a placa de vídeo e processador. Sacou? Aqui, ó. É o Apex. Isso aqui é o que? GTA? Deve ser GTA. É GTA rodando a 50 FPS, ó. Cara. Viu? E aí, mais pra frente, o que você vai fazer? Você vai meter uma 1650, 1660, uma 16... 70? Não, é 2070, é 2060. É 1650, 1660, 2060. Ela empurra, tá? Ela empurra. Ou uma 570 mesmo, 580. Olha aqui, ó. Você vai sair de jogar de low 720p pra auto-ultra no Full HD, ó. Ó, PUBG. Não, Quad Warzone. Ó, Quad Warzone, cara. Rodando a 90 a 100 FPS, entendeu? No mesmo processador. Ryzen 3400G. Tá aqui, ó. Na 570, ó. Certo? Então, você vai ter... Você vai ter aí um bom desempenho de placa de vídeo processador. Pode ver que o consumo da CPU tá em 52%. A placa de vídeo tá estralada, rodando a 99, 98%. E o FPS pode ver que não dá aquelas osciladas cabulosas, tá ligado? De tipo de 100 pra 60, de 100 pra 80. Cai um pouquinho, às vezes cai. Normal. Qualquer jogo vai cair, velho. Normal. Certo? Mas olha só. O desempenho. Beleza? E outra coisa que eu não falei. Eu posso colocar um 2200G nessa configuração? Posso. Mas é que aqui é 4 núcleos e 4 threads. Quanto mais threads hoje em dia, mais núcleos hoje em dia, os jogos estão sendo desenvolvidos pra esse tipo de produto. E aí, você pegar um processador com muito pouco núcleo, muito pouco thread, pode ocasionar o quê? 100% de processamento. Quando chega no 100%, o FPS cai. Muitas das vezes acontece isso. Isso aconteceu no meu i5. Eu tinha um quad-core 5, 45, 90 e uma 10,60 de 3 gigas. Quando estourava o 100% processador, o FPS é lá pra baixo. Aí eu tinha stutter, tinha terry, tinha bugs e bugs. E agora, vamos supor que você já tenha headset. Eu não preciso do headset. Ótimo. Vamos tirar o headset. Certo? Já mostrei pra vocês a configuração ali, né? O que você iria rodar. Vamos supor que eu também já tenha um monitor. Eu não quero um monitor. Vamos tirar o monitor. Vamos chutar isso aqui pro último, tá ligado? Ah, eu não quero também mouse. Porque eu já tenho mouse. E esse mouse também não me agradou. Beleza. Vamos tirar o mouse também. Vamos tirar o mouse pad. Esse, né? Tirar tudo. Suave? Suave. Vamos tirar também o que aqui? O gabinete. Pronto. Pensei que o gabinete não ia sair, mano. E aí nós ficamos com o que? Teclado também. Vamos tirar o teclado, tá? Vamos deixar, tipo assim, um grosso. É um kit upgrade mesmo aqui agora. Muitas das vezes você pega só isso daqui, tá ligado? Daqui, ó. Saiu por... Três pau. Três mil reais. Você vai comprar a placa-mãe, processador e memória, né? Placa-mãe, processador e memória HD e a fonte por três mil reais. Ainda é absurdo. Por isso que eu não recomendo comprar. E aí vamos tirar a fonte. Vamos supor que você já tenha uma fonte legal. Né? Então não vai precisar da fonte. E aqui também vamos tirar o que agora? Vamos tirar o HD. E aí vamos ficar só com o kit. Kit, placa-mãe, processador e memória. E aí você vai conseguir dois mil trezentos e quarenta e três. O que é ainda absurdo para os dias de hoje. Para quem tem um salário não muito alto. Então, mas mesmo assim, se você pegar essa placa-mãe, processador, essa memória, colocar no teu PC. Você já tem a fonte, HD, monitores, caramba, quatro. Você vai ter este desempenho aqui em jogos, tá? E aí mais para frente você compra a placa de vídeo. Espera um pouquinho melhorar. Está rodando Metro Exodus. Está rodando aqui The Witcher. Então assim, roda bastante coisa em 720p. E Full HD. E você vai gastar o preço praticamente de uma placa de vídeo inteira. Porque hoje uma 1060, uma 1660, por exemplo. Se você for procurar aqui, GTX 1660, super. É uma placa de vídeo que é, no caso, a minha. Olha o preço da placa de vídeo à vista na própria Kabum. Ou em qualquer outra loja que você for procurar. É esse preço aqui. 2.500 reais, a menos que você tenha dinheiro para comprar à vista. E o kit todo sai à vista 2.300 reais. Sacou? E aí você consegue jogar os jogos. Espera a crise acabar, né? Essa pandemia acabar. E aí você consegue comprar uma placa de vídeo. E consegue dar um upgrade melhor no teu PC. Para ele sair disso daqui. Para poder subir e ser feliz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve, compartilha. Deixa seu comentário se você concorda com a minha opinião ou não. E até o próximo. Valeu, eu fui. Tchau.